Desenvolver o gosto pelo canto lírico, essa é a proposta do Recital de Inverno, que está na segunda edição. Veja no acorde. Um pouco do universo da ópera e também da música erudita vai ser apresentado neste fim de semana, aqui em Passo Fundo, em dois dias de apresentação de um recital que se chama Recital de Inverno. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho, então, com as responsáveis, a Jussara Gomes, que é a idealizadora, então, do recital, e também a colaboradora, a Micheline Quintela. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Antes de a gente falar, então, de Unavote Pocofá, desse recital, eu vou apresentar as gurias aqui. Então, a Jussara Gomes, ela é médica intensivista, atualmente dedica-se à interpretação de canções líricas e áreas de óperas, e a Micheline, então, Quintela, é empresária, graduanda em psicologia e colaboradora do projeto. A ideia de fazer os recitales e de voltar a trazer o canto para essa cidade foi justamente essa, de dar uma repaginada, um banho, trazendo a música clássica de volta para a cidade. Em Passo Fundo sempre teve muito mais teatro, muito mais festivais de música, e isso ficou parado por um bom tempo. E o Unavote Pocofá vem da ideia de que o mandorinha só não faz verão, né? Então, eu, baseada e pensando nisso, a gente convidei alguns amigos, né? Como a Micheline, que é o meu segundo braço... Braço direito. O primeiro braço direito é o Eugênio. O braço esquerdo. O Eugênio. O Eugênio. O Eugênio. Penista dessa cidade. Exato. Mora agora em Florianópolis. Convidei a Ruth, que vem de Joaçaba, que é a nossa professora de canto e é soprano de Zemim. O Cassiano Forselini, que é médico. O Luiz Carlos, que a gente convidou esse ano, que a gente descobriu o Luiz Carlos esse ano, apesar de a gente saber que ele já está na estrada há mais tempo. No programa, a gente tem áreas e alguns duetos que eu faço com os meus convidados. Pois é. 20 anos, então, de envolvimento com a música. Foi praticamente por aí que você entrou nesse projeto. Então, eu moro no Rio Grande do Sul há 22 anos e há 22 anos, então, estudo música, né? Vim a Passo Fundo há 12 anos atrás. E quando vim pra cá, a gente estava meio parada e, de repente, a Jussara, Mish, vamos voltar a cantar e começou, então, todo um projeto de desenvolvimento de cantarmos em corais. E a Jussara já tinha um projeto de recital só dela. E nós fomos ampliando esse projeto até que chegou, então, o Navote Poco Fá, que, então, são grandes amigos que se reúnem pra dar uma mexida no cenário musical aqui de Passo Fundo. Eu tenho certeza que você ficou interessado, quer saber mais, então, desse recital de inverno que acontece em Passo Fundo neste fim de semana. Vamos ao serviço local. Então, o recital será realizado no Teatro Municipal Múcio de Castro, que ficou maravilhosamente bonito e aconchegante. Sábado e domingo, às 19 horas e 30 minutos, no Teatro Múcio de Castro. Os ingressos, eles estão na Alquimia Pet Shop, ou nesse telefone que vai aparecer pra vocês no vídeo, ou ainda na Liga... Na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Todos convidados, então. Todos convidados, não percam. Exatamente, contamos com todo mundo lá. Excelente. Muito obrigada pela participação. Sucesso em mais esse projeto. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez. Bem, a gente vai ficando por aqui. Fica aquela dica, acorde para todas as formas de arte. Até a próxima semana.